Olá pessoal, eu sou Graciane Saliba e seguindo a nossa série para a CLT Fácil com todos os artigos, hoje eu venho trazer para você o artigo 15 da CLT. Estamos já no artigo 13, 14 e agora também o 15, falando da carteira de trabalho e previdência social. No artigo 15, ele coloca que é importante a pessoa, a obrigatoriedade até, da pessoa comparecer para conseguir retirar, para conseguir fazer esse documento que a carteira de trabalho. Então ele diz o seguinte, para obtenção da carteira de trabalho e previdência social, o interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará as declarações acessárias. Então é importante que a própria pessoa compareça para conseguir fazer a sua carteira de trabalho. Eu espero você em outros vídeos. Até mais!